Na Guiné-Bissau, o líder da Frente Patriótica de Salvação Nacional, Baciru Djá, acusou o Primeiro-Ministro da compra de 50 viaturas para a campanha eleitoral do partido de que é líder, a APU-PDGB. Baciru Djá diz que, com esta afirmação, pretende chamar a atenção da Polícia Judiciária e dos órgãos judiciais guineenses para que investiguem a origem do dinheiro. Aos guineenses apelou para que votem contra os partidos apoiantes do regime e contra o voto étnico-religioso. O presidente da Frente Patriótica de Salvação Nacional, Freipagina, acusou o PDGB, igualmente primeiro-ministro da Guiné-Bissau, de ter comprado 50 viaturas para a compra de consciência na campanha eleitoral. Baciru Djá fez este pronunciamento após ter sido recenseado no bairro de Antula, círculo eleitoral vintigo. Não referi chefe de governo de Guiné-Bissau, chefe de governo de Guiné-Bissau, que está liderando o partido político, compra 50 carros, está na Bissau, para a campanha, para mim cumprir a consciência de Guiné-Bissau, não chamar a atenção à polícia judiciária, não chamar a atenção aos órgãos judiciais do país. A democracia está começando exatamente desde o momento que nós estamos a fazer, não a fazer cautela, não a averiguar, para as coisas correrem de forma natural e normal. E Guiné-Bissau tem que perguntar onde é que segue o dinheiro. O político apelou a adesão massiva dos guineenses ao processo e a rejeição de voto étnico-religioso. A rejeição tem um momento para vir recensear, para poder permitir de facto não dar cartão grumeio a todos aqueles que adiantam a conversar durante o processo, a todos os partidos políticos. Para dar confiança a Freipaz, porque Freipaz não é um partido catacol de raça, Freipaz não é catacol de religião, Freipaz não é um partido de meritocracia, é um partido de aqueles que têm mérito, aqueles que têm capacidade. E só assim que terá poder vai adiante. E não me se fala Guiné-Bissau para que não votem na Guiné-Bissau para ver como a etnia. Não vem atrás de líderes. Se aquilo não tem um estado falhado. Por outro lado, realçou que o processo decorre com normalidade e felicitou a participação das mulheres. O primeiro-ministro da Guiné-Bissau diz que são infundadas as acusações de Baciru Dja, de que Nuno Gomes Nabian teria comprado 50 viaturas de forma ilegal para fins de campanha eleitoral do partido que dirige a APU-PDGB. Interpelado pela RTP África no final de uma reunião do Conselho de Ministros, Nuno Gomes Nabian desafiou o presidente da Frente Patriótica de Salvação Nacional de Acusações que faz às autoridades competentes. São acusações infundadas, não é? Não tenho nada a dizer sobre isso. Vocês jornalistas têm, portanto, informação, têm recorde daquilo que aconteceu no passado do tal presidente do partido que acusou-me, acusou o chefe de Estado, acusou o chefe de Estado maior. Portanto, são coisas... eu não gosto de entrar nesses detalhes. Está a ver. Se ele, de facto, ter a prova de que aquilo que ele disse, então é que vai à justiça. Nós todos somos cidadãos, não é? Não é pelo facto de ser primeiro-ministro que eu não posso ser chamado à justiça. Agora, se há questão de facto para tal, eu não tenho problema. Está bem. Na Guiné-Bissau, a Fundação Grupo Orange, em colaboração com as aldeias de crianças SOS, lançaram a primeira escola numérica com vista a incentivar a divulgação de conhecimentos básicos e permitir o acesso às novas tecnologias de informação e comunicação. A convicção é da ministra da Educação guineense, que falava durante o lançamento daquela que é a primeira escola numérica da Aldeia das Crianças SOS. Diante dos desafios da globalização, a universalização do ensino e o direito à educação básica de qualidade, a tecnologia torna-se uma potente estratégia de acesso ao ensino e de promoção ao protagonismo na aprendizagem. A educação, como um direito humano fundamental e a base para consolidar a paz e o desenvolvimento e uma justiça social, é também diretamente afetada e, com isso, precisa dedicar esforços para atualizar as suas ferramentas e formar cidadãos frente a esse novo cenário tecnológico. A primeira fase do programa vai abranger cerca de 600 mil crianças guineenses das diferentes escolas primárias do país. No lançamento da primeira escola numérica da Guiné-Bissau, o Diretor Nacional das Aldeias das Crianças SOS afirmou que esta iniciativa visa promover a inclusão digital das crianças e jovens que se encontram em situação da vulnerabilidade social e econômica. Nós estamos a dar oportunidade às crianças mais vulneráveis da Guiné-Bissau, que são as crianças do nosso grupo Alves, são as crianças que frequentam as nossas escolas, são as crianças que vivem no interior deste país. Para o Secretário-Geral dos Transportes e Comunicações, o progresso da inclusão digital da sociedade guineense exige a mobilização do governo e da comunidade em geral. Como sabem, vivemos hoje numa era digital em que a questão do acesso à internet é vista como um fator de inclusão social, sem descurar das questões de segurança que são debatidas em vários fóruns internacionais. O responsável da empresa Orange garantiu a continuidade do apoio da sua instituição para o desenvolvimento do setor da saúde e da educação no país. Nós continuaremos então acompanhando a população bisau-guinéense no domínio de educação, da saúde e da inclusão numérica. É também o oportunidade de anunciar que nós estamos trabalhando em um outro projeto que é chamado Village Orange, que permite escolher um determinado número de lugares desfavorisés e de construir ao centro desse village de sala de classe, de maternidade e de foragem. O programa Escola Numérica da Fundação Grupo Orange, em parceria com as Aldeias das Crianças SOS, Guiné-Bissau, tem como um dos objetivos melhorar a qualidade da aprendizagem e as competências dos alunos através do acesso aos conteúdos digitais. Ponto final no Repórter África. É tudo nesta edição, muito obrigada por nos ter acompanhado. Fique bem.